65, 65 é trabalho que não para, deputado federal, Orlando Silva é o cara Competência e coragem com São Paulo e com você, Orlando Silva, eu tô com ele, ele vai nos defender Vai, 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 Orlando Silva vai fazer, vai, vai, o nosso sonho acontecer, vai, vai, e a nossa história vai mudar 65, 65 é socialismo, eu mais respeito, deputado federal, Orlando Silva é meu eleitor Competência e coragem com São Paulo e com você, Orlando Silva, eu tô com ele, ele vai nos defender Tem, 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 experiência pra valer, tem, tem, a cara limpa pra lutar, tem, tem, a força pra gente vencer Oh, Orlando Silva, Orlando Silva, oh, é 65, 65, Orlando Silva já Oh, Orlando Silva, Orlando Silva, oh, é 65, 65, Orlando Silva já Vem, 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 Orlando Silva, vem, é a nossa voz, é a nossa vez Vem, 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 Orlando Silva, vem, a voz da esquerda com você Vem, 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 Orlando Silva, vem, é a nossa voz, é a nossa vez